Oba! Você, com esse seu jeito, contagiante, amor Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me empregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me empregando O que hoje está fazendo um ano e meio, amor Eu estive por aqui Desconfiada, sem jeito e quase calado, amor Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer, amor Ai ai, se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Ai ai, se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me empregando Não sei não, assim eu acabo me empregando E vim, vim pro céu, vim pro céu, vim pro céu E se a gente falasse menos Talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema Qualquer prazer não satisfaz Malatinho Palavra figura de espanto A palavra figura de espanto Quando na terra tento me lançar Mas se a gente falasse menos Amém